Onde vai beber até cair? Olha, na passada eu dormi na calçada, né? Só prefiro dormir na rua. Entendeu, galera? Sigam esse exemplo. Meu Deus, eu bebo, não posto a entrevista, me ajuda. Eu prefiro você beba aqui comigo, tá? Fala, galera, do Megazum chegamos hoje, na festa das torceiras. Aqui em Carlos Chagas, Minas Gerais, primeira vez no Megazum aqui nessa cidade maravilhosa, papai. Olha, campeonato bombando e a gente veio pra cá colar. Carlos Chagas é capital de quem essa muca? Está no boi. Olha aquela vinheta aí, Diegão. Aquela, né? Aquela vinheta. Bota o boi, bota o boi. Bota o boi. É isso aí, porque hoje eu tô que nem músico do Estado Islâmico. Vou tocar o terror. Mas eu estou igual a melancia quente. Como? Vou fazer, gente, passar mal. Então se liga no que vem por aí, papai. Bota a vinheta, porque agora é nóis. É o seguinte, eu vou cortar de um pé três e a galera vai se jogar. Beleza? Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás. Ó, minha banda. Tá ligado? Um, dois, um. Um, dois, um. Eu estou aqui com o Flávio, um dos grandes organizadores dessa mega festa. Flávio, já é a segunda festa, né? É a segunda festa e cada vez com mais adesão. O mais importante é que a gente tá fazendo trabalho esportivo e social na cidade. A gente queria começar um campeonato das torcidas que existem em Carlos Chagas. Torcidas de times que têm um nome similares, né? Por exemplo, Vasco Chaguenz, Flá Chagas, Flá Gloriosa, Galo Chagas, etc. E a partir daí, da ideia do campeonato, a gente viu a possibilidade de fazer uma grande confraternização. De agregar as torcidas, mas sem ter aquele conceito de briga, não. Trazer o esporte pra movimentar a cidade. Então, todo mundo que estiver aqui vai ter acesso a algo que vai ser inesquecível. Aqui na festa da torcida, tem uma área imensa aqui. Diego, olha o camarote ali. E é claro, muita mulher bonita. Vem comigo, vem comigo. Você torceu pra algum time ou você veio mesmo pra beber? Pra moça, pra moça do Cruzeiro. Do campeonato. Você também torceu pro Cruzeiro? Oi? Oi. Oi? Oi? Te amo! Você tá de azul porque você torceu pro Cruzeiro? Não, engraçado é que eu tô solgado. Negócio de maria não é com você, não? Negócio de maria não é comigo, não. Tudo bom? Obrigado. Fala oi comigo. Tudo jóia? O, velho. Era pra ter falado oi, novinha. Você entende de futebol? Não. Você sabe o que um atacante faz? Ataca. Ataca, 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 ela sempre me atacando. Quem é mais velho? Ela. São casadas, solteiras, namorando? Namorando. Só eu. Esse desgosto, só ela que dá, né? Me falaram, oi, que tem uns dois anos que você tá solteira, mas hoje, nessa festa, me falaram que hoje você tá afim de pegar um gatinho, na verdade. Não, não procede. Exato. É, se rolar, rolou, mas eu não vim pra isso. Sério que você não veio? Eu vim. Gente, ela correu. Quem é que queria mesmo na entrevista? Ele aqui, ó. Ele gosta da entrevista aqui, ó. Ele gosta da entrevista. Como é que é? Brigadeiro? É ele, é ele que é o brigadeiro. É ele, é ele. E a Nutella? Ele também. Eu estou confusa. Vamos fazer o seguinte. Então você é o brigadeiro e ele é a Nutella. Você disputou o campeonato? Não, não sei. Que posição que você gosta? Você não é atacante não, né? Sou. Não sei, você fica esse travante lá esperando a bola por trás? Não, é com o zagueiro, mano. É viado, é gay, é gay. Ei, oi? Diga. Pô, velho, era pra ter falado oi, caralho. Oi. 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 Te amo. Eu trouxe o Flamengo, mas jogo no São Paulo. O contrato foi maior. Mas o Flamengo foi campeão, né? O Flamengo passado foi o São Paulo. Como é que é a gente ficar dividido? É meia-meia. E esse batom vermelho? É meu? Comprei com o brigadeiro. Comprei com o brigadeiro. Comprei com o brigadeiro. Ui. Você já pegou algum palmeirense na sua vida? Nunca na minha vida, que é só Corinthians. Se não tiver, não tem jeito. Eu sou palmeirense, então não teria nenhuma chance. Nenhuma, 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 nenhuma. É Corinthians até o Cifo. Ainda bem que ela não pega palmeirense, meu Deus do céu. Eu sou palmeirense, meu Deus do céu. O que você acha das medas aqui? Ô, moço, as medas aí, calma, chega nota 10. Isso aqui é a festa das torcidas. Eu tô tossendo pra pegar alguma. Eu também, uai. Vai que sobrar, sobrou. Sobrar, vim, né? Perguntei ele no Socialmente da Bruna Fernandes como é que foi. Ah, você tava no Socialmente da Bruna Fernandes? Eu lembro. Eu lembro. Eu só lembro o que eu perguntei pra você, mas eu lembro. Hoje eu vou ver como é que é a festa em Carlos Chagas. Dá mãozinha, dá mãozinha, dá mãozinha, dá mãozinha. Vem cá, vem cá. Oi. Oi, tudo bem? Toda vez que eu te disser oi, você vai dizer? Oi. Com o seu peito gritando? Te amo. E aí, tudo bem? Você tá chupando um pirulito, ué? Eu tô chupando um pirulito. Você joga bola? Nada. Você gosta de ir enfiada por trás, esperar no meio, não é que você não, né? Demais a conta. Você tem cara que é torcedor de São Paulo, é verdade? Flamenguista. Sou flamenguista. Isso aí. É isso aqui com? Igor. Igor. Você faz parte da melhor torcida, claro. Da melhor torcida do Brasil. É lógico. Sou flamenguista. Isso aí. Não, o pessoal tá com a chifrinha aqui no você, por quê? Ah, não é, não sei. Não é corno? Não, sou não, tá doido? Tem aquele corno que sabe, tem aquele corno que não sabe, né? Tem que ser. É, pode ser que eu não sei, né? Mas acho que não. Povo doido. Você é quem? Yuri. Yuri. Yuri, ele é o que é seu? Meu amigo. Agora eu quero saber o seguinte aqui. Qual o melhor time? Clássico Mineiro, lógico. Nunca nem vi, é Flamengão, Mengão, Mengão. Tudo bom? Qual é a pergunta que você tem pra fazer pra mim? Não, não precisa fazer pergunta, eu tenho muito pra falar. Flamenguista. Sou flamenguista. Isso aí. Já gostei de você, por quê você é flamenguista? Ah, pois é, eu sou flamenguista, eu acho que a musa do Flamengo vai ganhar hoje ou não vai? Olha, já até tomei o meu final foneto. Todo mundo dá a merda pra lida. Ai, Corinthians! Simão! Simão! Dá uma mãozinha. Então dá uma volta pra acabar a vergonha. Aí, você torce pra que time? Vasco. Foi vice de novo? Você sabe o que eu tô torcendo, Fabiane? Não, não sei o que você tá torcendo. Eu estou torcendo pra ganhar um beijo seu, Fabiane. Mas não vai ganhar! Foi dessa vez, né, Fabiane? Fiquei no vice de novo. Ficou, ficou, ficou. Ei, meu Deus! Eu estou me divertindo. Estou aqui com Mariana Ferraro, olha só. Mariana. Mariana, desculpa. Vai lá, 3, 2, 1. Estou aqui com Marina Ferraro, ela que vai gravar o DVD aqui na cidade. Maravilhosa, é um sonho da vida inteira, gente. Deixa eu te falar que você parece com Marina Mendonça ou não? Não. Eu sou mais bonita. Isso é bom. Mas você também é da sua frente? Sou. Muito sua frente. Mas também que você é casada. Sou casada. É bom casar? É. Se é, não tem... Sei, né? É. E seu marido tá onde? Cantando, ó lá. Tem marido. É bom casar, tá? Aí, pai! Olha, pai, olha só. Olha o pai, negão. Você é baiano, você é da Nordeste? Sou terapolitano, negão. Só se porque time, você é da Bahia? Ô, gente. Pó? Ó, rapaz, eu sou Vitória da Bahia. Vitória, pai! Essa mistura é bom? Ah, meninas com Bahia, né, pai? Quer fazer o povo beber, né, velho? É, morrer na cachaça. Estimular o alcoolismo, né? Ô, gente, até umas horas. O negócio é só mesmo na pegadinha da Bahia. Só na cheira, pai. Ó, é claro, né, né? Povo de Carlos Chagas, ó, parabéns. Pessoal da festa da torcida, pra mim, maravilhosamente ótimo. Vamos curtir, então, Marina Ferraro aqui na gravação do DVD, na festa das torcidas. É nóis! E é parte de você que sobrar, vai me acompanhar Eu vou deixar na porta, cada vez é que eu sentar. É nóis, o 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 nóis. Olha só, aqui em Carlos Chagas, simplesmente é um dia de fazer maedrices. E nada melhor do que a própria entrevistar essa galera aqui da cidade. É Carlos Chaguinse? Carlos Chaguinse. Naturalizou já, Carlos Chaguinse. Já naturalizei aqui. Vai fazer maedrices hoje? Demais, hoje na maedrologia. Partiu pra maedragem? Se preparem que hoje tem maedrice. Roda a vinheta. Maedri, pra quem não conhece, esse aqui é um dos meus melhores amigos. Ou amiga, não sei ainda direito. Amigar. Essa aqui, Maris Cardoso, Luana Cardoso, que é a irmã dela, que é uma famosinha daqui também. O que você tá achando da festa? Muito top. Top, 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 top. Sabe como é top? E você não sabe, então, porque você não tá aqui curtindo junto comigo. O que você vai fazer hoje? Dançar, concordir e transar. Você tá achando pra que time? Flamengo. Flamengo? Não é São Paulo, não, amigo? Não, Flamengo. Eu juro que era São Paulo. E essa inimiga? Tá cheia, lotada. E o que a gente vai fazer com ela? Matar hoje. Hoje nós matamos. Porque ele carro chagas, o povo é bravo. Não é só a terra do boi, não. Aqui, além de chifrudo, o povo é bravo. Kika, Kika, Kika na latinha. Gente, pra quem não sabe, essa Kika foi colega minha na faculdade, só que ela largou, desistiu, não tá estudando. Não sei por que essa rapariga. Tá gostando da festa? Amor. Qual a sua intenção aqui hoje? Dançar, curtir, beber, divertir. Kikar, você vai kikar hoje? Muito! Giovanni, me fala aqui, como é que foi jogar representando o time do Flamengo? Primeiramente agradecer a Deus, né, Maíra? E depois agradecer meus companheiros. A final foi com o Flamengo e Vasco. Como é que foi a final? Foi uma final maravilhosa. O time que errou menos ganhou o jogo. Parabéns! Valeu! Como é que tá a festa pra vocês? A festa? Tá muito ótima, mas eu vou ter que me retirar porque eu estou bêba. Deus, eu tô bêba, eu não posso dar entrevista, me ajuda. Você tá bebendo o que, Bruno? Eu tô bebendo catuaba do ô, catuaba lá do camarote e brama escola aqui na pista. Eu prefiro você, beba aqui comigo, tá? Deixa eu sair. Tchau, Maíra! Me namorar, pois quando eu saio eu sei que você chora, e fique em casa só contando as horas. Me namorar, me namorar. Saudações, Edu Ribeiro! Véi, Carlos Jaga tem artista também, Edu Ribeiro é você mesmo? Não, não. Pode ser até parente dele, mas eu não. Sou alguma criatura que vem do Bob, sei lá, do Rael da Rima, algo parecido, mas que seja natural, que seja vida, que seja paz. Gosta de coisa natural? Tudo natural. O que seja natural é comigo mesmo. Você gosta também de coisa natural? Eu tô viajando aqui já. Estou aqui com o Betinho, ele que é diretor administrativo da Mucuri Laticínios aqui de Carlos Chagas. Um evento desse, a gente tem que estar presente, e cada ano que passar tem que fazer melhor, e tá sendo um sucesso. Você também bate um bolão, cara? Às vezes, né? Dentro e fora de casa? Ou não, só dentro de casa, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Se não, é uma mulher brava. Lógico. Se querer patrocinar um canal no YouTube chamado Mega Zoom, que faz cobertura de evento, a gente tá com as portas abertas, tá bom? Vamos pensar nisso, é só conversar. Vamos marcar a reunião. Festas torcidas é um diferencial de Carlos Chagas. Nós conseguimos juntar as maiores torcidas e fazer uma festa de confraternização, uma festa bacana. E gravar um DVD de uma pessoa de Carlos Chagas pra nós, com certeza, vai coroar a nossa festa, vai fechar com chave de olho. E quanto ao apoio do Laticínio de Mucuri, nessa festa que já é a segunda, né? E tá movimentando de vez a estrada. Sim. Nós apoiamos a primeira, a segunda e com certeza vamos apoiar todas as outras. A festa é muito bonita. Meu Deus, hein? Você veio acompanhada hoje? Vim! As minhas amigas da cooperativa. Lá tem muito queijo e leite? Tem, com certeza. E queijo pão do melhor. Você gosta de leite? Assim, claro que eu gosto. A gente tem que incentivar, né? Espera, estou sendo por você, hein? Qual que é a possibilidade de você beijar alguém aqui hoje? É zero, porque eu tenho namorado. Ah, você namora? Cadê seu namorado? Meu namorado tá a trabalho na cidade dele. Namora a distância? Você é fiel? Com certeza. Ele também é fiel? Com certeza. Diego, bota aquela vinheta lá, tá? Bota o boy, bota o boy, bota o boy. Bota o boy. Muito obrigado, Vilaourinha. Prazer, viu? Tudo de bom. Isso pra finalizar. Dá o pé, Loura. Diretamente de Belo Horizonte, de Telflotone para Carlos Chagas. Ele que roubou um copo lá do Bebs Bar de Vitória. Meu Deus, hein? Não toma isso tudo, não, né? Toma, tem que tomar, né? Só dá o copo lá. A gente tem que trazer pra Carlos Chagas, pra Gloriosa, né? Pra tomar o copo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá boa. É a E.O. É a E.O. O que você gosta mais? Do pau ou do cacete? Eu gosto de pepeca. Você tem cara de São Paulino, Beb. Não, não. Aqui é mineiro, mas é corintiano. Ah, você me decepcionou, Beb. Corintiano. Eu tô palmeirense, Beb. Só pra fortalecer a amizade. Quem tem mais, tem nove, né? Tem mais. Vocês não tem mundial, não, mas tá bom. O volume disso aí, ó. O que é isso? Vai, vai, vai. Tá no jeito? Rapaz, olha, eu estou aqui, galera, no meio das musas, das torcidas. Primeira vai ser a corintiana. Sinto muito informar que eu sou palmeirense, me desculpa. Mas estou simpatizando pelo Corinthians, viu? Parabéns, viu? O que você deseja pra seus adversários? Quem ganhar, pra mim, tá muito bom. Eu gosto, elas mentem para caramba, principalmente os corintianos. Então o juiz não ajudou muito esse ano, não, né? Não deu pro juiz ajudar o Corinthians. São Paulina, rapaz. Disse que a torcida de São Paulo é dos bambis, né? Não, meu time não, jamais. Já que não ganhou no futebol, tem que ganhar como musa. Ô, Diego, deixa eu dar uma volta aqui. Dá uma mãozinha, dá uma volta. Rapaz, Diego. Dá mais uma volta aqui. Vai, para, para, para. Aê, Diego, olha aí. Ah, rapaz, agora volta de novo. Meu Deus, hein, Diego. Galera gostou. Vai dar audiência pra dar audiência. Sua nome é qual? Lá, Vínia Santos. Do Corinthians, qual que é o seu nome mesmo? Letícia. Tá, agora já acertei. A do Botafogo, você, você é Botafogo? Sempre, dois pequenos, né? Eu gosto de Botafogo é com você mesmo, né? Ai, lógico. Então, o Fogoso é com você, né? Mas você tá falando que sentido, né? Todos os sentidos, porque eu gosto assim. Namora solteira, casada? Namoro. Que pena. Você acha que você é a mais bonita de todas? Não. Mas todo mundo é bonita, cada um também é diferente, né? Eu confio em mim, mas elas também são lindas. O que é o seu nome? Maria Eduardo. Representante, que todo mundo zoa que é vice, mas não é. É do Vasco. O Vasco no futebol não tá muito legal, mas nas musas femininas tá batendo um bolão, viu? Dá uma voltinha aqui. Tantão, né? Tantão, isso aí. E aí, qual a expectativa para o título hoje? Então, não sei o título, a disputa tá muito acirrada. Então, esse ano quer dizer que foi vice o campeonato? Pelo menos chegamos na final, né? Gostei. Lindo olhar, batons, tá bacana, viu? Depois você me empresta, tá? Brincadeira. Flachagas, é o que é o seu nome? Flachagas. Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Quem ganhou o campeonato foi o Flamengo, mas qual o Flamengo? Flachagas. Não foi esse o Flachagas. Pelo menos não poder zoar que teve um Flamengo que ficou no cheirinho esse ano, né? Graças a... Você que vai ficar no cheirinho hoje também, no torno da sua filha? Lógico que não, eu tô confiante. Confiantíssima? Tô confiantíssima. Estou sendo por você, mim. Eu cheguei no... Nas Marias. Você é Dona Maria, não? Maria? Desculpa, seu nome é qual? É, Cristina. Cristina, não é Maria. Você entendeu? Fomos a melhor torcida aqui dentro do eletrizante. Você se considera Maria Juteira, não? Eu namoro com o jogador. E o seu time mesmo? Sim, com o Cruzeiro. E além de tudo, ainda batemos aí, dois Cruzeirense. Vocês dois batem um bolão sempre? Ah, com certeza. Ah, não, vou na Galo. Vou na do Galo aqui. Ei, Diego, olha. Galo, Jaga. Deixa eu sentir o perfume. Tá cheirosa. Deixa eu te dar uma volta. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Adoro mudar de cabelo longo. Dá quantas voltas o cabelo? Dá uma, duas. Que bom. Você namora solteira ou casada pra nossa felicidade? Eu sou solteira. Muito obrigado, pai. Pelo menos isso. Pelo menos uma alegria. A torcida do Galo dá pra gente. Como é que foi o jogo do Galo? Foi legal? Foi bom demais. A gente foi eliminado nas quartas. Mas a gente tá aí torcendo pra ganhar na Musa, pelo menos. Pelo menos, né? A Musa ganhou alguma vez? Nunca não, né? Não, é a primeira vez. Então parece que o Galo nunca vai ser bi de nada. Mas eu gostei. Eu acho que eu tô torcendo por você, tá? Tá, torcendo por mim? Beleza. Fica, faz de conta, entendeu? Beleza. Meu pai é cruzeirense e tal, mas assim, eu acho que vou virar casaca pra menos hoje. O melhor de Minas, o melhor de Minas. O melhor de Minas. Eu tenho um carinho especial. Eu quero participar. Ela quer participar. Eu tenho um carinho especial por essa cor verde. Você dá um beijo no escudo? Foi um propósito. Foi de propósito. Eu queria fazer uma pergunta pra ela. Vai. É o seguinte. Se o Samuel fosse uma bola e você fosse o goleiro Fernando Braz, o Palmeiras, você pegaria? Não. Namoro? Namoro. Namoro. É jogador também, é. Faz essa pergunta pra atleticana, pra mim? Mas eu gostei. Eu acho que eu estou torcendo por você, tá? Sou palmeirense de coração. Eu estou torcendo por você, Palmeiras, porque nós somos o maior clube do Brasil. Mas você é palmeirense, verdade? Não. Eu comecei depois que foi pra representar a torcida. Você era o quê? Era nada. Então hoje você é tudo. Você conhece algum jogador do Palmeiras? Não. Ainda não. Quem tem mais, tem nove. Vamos acompanhar então quem é esse concurso das torcidas. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Eu estou torcendo por o Palmeiras. Viu? Você já tem um voto, já. Vamos lá. Solta o som, vem ainda, Fláxagas. Nação. Solta o som. Maria Eduarda do Patafogo. Fogo Glorioso. Fogo Glorioso. Vai, 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 vai. Fogo Glorioso. Vai, vai. Tem com o ladinho. Tá bem safado. Diz caradinho. Tá lá no chão. A galera do Vasco da Calma. Amorada. Maria Helena! São Paulo! Vem aí, Lavinia! Vem aí, Letícia! Você! Ae! Bobeira! Vem aí! Tempo lá! Já falei, falar mais uma vez. É mais um aspeto! O resultado que foi dado aqui, que vocês aceitem, numa boa tranquilamente, que alguém tem que vencer a grande campeã. Na Múncia das Tocidas 2018, eu vou dizer, quem vence a parada de 2018 é... Oferecimento de bom por inatírio 70 anos é... Maria Helena da Galo chegar! ... Maria Helena, bando um recado para a tua galera. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Valeu! Jaca no Cien, Jaca no Cien. E eu tô sendo o meu caso de gol. Jaca no Cien, Jaca no Cien. Jaca no Cien. Jaca no Cien. Mas eu gostei, eu acho que estou torcendo por você, tá? Tá torcendo por mim? Estou aqui com ela, Maria Helena, ela que é do Galo, ela foi a campeã. O melhor de Minas, o melhor de Minas. Sabia que eu torci por você, né, velho? O que a gente combinou? O melhor de Minas, ainda bem que ficou seu caminho. Lógico! Óbvio! Deu um friozinho na barriga, assim? Deu, mas eu já sabia que o melhor de Minas... Já sabia? O melhor de Minas sempre vence, o melhor de Minas sempre vence. Agora falta o quê? Comemorar com o namorado? Não, solteira, eu vou comemorar na galera. Qual o nome da sua mãe? Dinha. Ela é Dinha. Fala assim, beijo Dinha! Beijo Dinha! Ó Dinha, você deixa namorar sua filha, Dinha? Maria Cláudia, fala Dona Maria. Que Dona Maria? Dona Maria? Maria Cláudia? Maria Cláudia. Maria Cláudia, Dona Maria. Deixa namorar sua filha, Dona Maria. Fala comigo! Me desculpe o traje de maloqueiro e o boné pra trás. Fala pra trás, camisa largada. Dona Maria, tô namorando com a musa do galo! 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 É essa festa das torcidas operando na alta! Aê papai! Ó, graças a Deus do céu! E o Flamengo joga a mão pra cima! Então, parabéns aos organizadores, ao Flávio, ao Clésio, ao Diego. Parabéns, Elias. E campeão da Copa da Fugida! O Flamengo grita! É campeão! É campeão! Joga a mão aí! Joga a mão aí! Joga a mão aí! Joga a mão aí! Estou aqui com a galera que foi campeã do torneio aqui em Carlos Chagas. O Flá o quê? Flá gloriosa! Já ganhou a Copinha e já ganhou o torneio de Carlos Chagas, né? Então, esse ano não tem mais desculpa que ficou no cheirinho. Esse ano foi o primeiro campeonato nosso, que ano passado nós não jogamos. Então, um cheirinho é pra outra. Porque nós chegamos agora e comandamos o campeonato. Só pra ter certeza, a arbitragem ajudou como de costume? Não, ajudar não ajudou não. Trabalhamos forte, conscientemente. Só queria dizer uma coisa. Fala! Flá gloriosa, né, Elias? Caralho! Campeão! Vocês chegaram a jogar contra o Corinthians, não? Jogamos contra todo mundo. No jogo contra o Corinthians, o juiz ficou com dúvida pra quem me quer roubar? Lógico! Sempre, né? Você é do Vasco? Você foi vice esse ano? Eu fui vice campeão. Qual o time que tem mais vices no Brasil? O Flamengo. O Flamengo tem mais vices que o Vasco. Era um time desacreditado que chegamos na final. Tem que respeitar a gente. Porque o Vasco, de verdade, nem na final tá chegando, né? E esse tremeiro, tava gelado. Como? Como é que treme, ganhando de 3 a 0 na final? 3 a 0. Eu não entendo isso não, eu não entendo. Chora! Chora! A zoação é massa aqui! Você tá de vermelho, mas tem cara de São Paulino, tá? Não, sou flamenguista mesmo. Nem Fluminense, não? Não, flamenguista mesmo. Tem algum jogador que você mais gosta do seu time? Morel Túlio. Se ele sobrasse, a bola na área você aguerrava? Não! 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 Seu amigo! Seu amigo! Mas se não fosse amigo rolava? Não, não! Então você não é João Chuteira não, né? Não, não, não! Só não! Se você não sabe que é amor, como quis ela ser fiel. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Seu bem aqui na bênção é você. E rapariga não, rapariga não. Então galera, essa foi a festa da torcida. Vem com Carro Chagas em Minas Gerais. E olha, a gente aprontou bastante na maior festa open bar da região. E se você gostou, já sabe o que fazer. Dá aquele like no vídeo, compartilha com os amigos e é claro, se inscrever no canal. Siga nossas redes sociais no Instagram e também curta nossa fanpage no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência. E olha, vamos lá. Vamos lá. Galopeira, galopeira, eu tô falando grande. Tira! Cara, eu quero ver, hein? Vamos lá. Eu vou tomar uma pra me conseguir. Assim, olha. Vou ver se vocês ganham de mim. Galopeira, galopeira... Galopeira, galopeira, galopeira... Nunca mais esquecerei Calopeira E aí Mami